Eu gosto, amo e amo. Vimos com os teus pais e eles aprovam? A música? Sim, muito. Tu não estás a estudar? Não, eu estou a estudar. Essa música que faz cantar foi feita com calma pastoral. Nós vivemos um bocado aqui, mulheres. Como tu falaram da violência, que as mulheres são a sofrer nos últimos tempos, elas sofrem toda a vida, mas que, às vezes, quando a sociedade não se prepara para defendê-las, as coisas piorem. Qual é a tua opinião em relação a isso? Sentes que há sério, os homens têm sido violentos contigo também, na forma de falar, por causa de um destino curto, na forma de te abordarem? Sentes que as mulheres estão a precisar de ser defendidas? A mim não abusa, não é? Os homens não estão a precisar de ser defendidas. Até porque os homens não estão agressivos, né? As mulheres, às vezes, dão motivos, né? Se elas vão partir. E depois, o mais engraçado é que elas... É que eles... Assim, você pode sempre casar para dar um texto. Não. Se calhar, né? Não, mas não vai me brotar, porque eu não vou deixar. Já. O que é que diz o teu vestido? O que é que diz aí no peito? Out of service, temporary. Temporariamente fora de serviço. Estás fora de serviço? Temporariamente fora de serviço? Estás fora de serviço, temporariamente? Estás fora de serviço? Estás fora de serviço? Temporária. Também é por aqui! O que é que diz o que é que diz? Porque tu é que tens o vestido, e estás no teu vestido a dizer... Não, eu estou fora de serviço. Temporária. Achei, online, na rede. Aí, aí. Aí, aí... Agora, diz-me uma coisa. Tem estado a criar alguma polémica, por causa do que tu postas no teu Facebook? Que nós não temos coragem de mostrar aqui, mas diz-me por quê. Por que aquelas fotos? Porque eu tenho um corpo, não é? E para já, sou a única... Sou a única angolana... Sou a única americana, porque de Angola. Porque eu acho que eu não merecia ficar aqui. Explica-me isso. Tu tem rama de americana. Sim. Só que tu nasces no sítio errado. Tu nasces no sítio errado. Sim, mas eu me sinto errado. Os angolanos são atrasados? Estão atrasados. Desde quando que uma foto não há, assim já você... Porque a gente está a pensar muito mal. Mas como eu gosto, eu vou continuar. Você não quer ver. Fecha-te o Facebook e me remove ou não? Sim senhora, também acho. Mas não achas que estás a provocar as pessoas? Os homens? De uma forma... Púdica. Tu estás a provocar as mulheres também. Dizem que o corpo de uma mulher não deve ser mostrado assim. Estas aí são coisas que eu já disse. Porque eu sou mulher, mas não sou elástica. É com a faculdade de ser mulher. Não significa que eu sou aquela fulana. Então, eu já disse as mulheres. Eu não trouxe o jovem do filho de mulher. Eu sou mulher diferente. Eu sou jovem de ninguém. Eu cuido da minha vida. Ela me dá um dinheiro maior. Boca. Cortada. Estou muito bonita. Estou muito bonita. Precisa disso? Faz essas fotos? Para provocar a sociedade? Não. Eu gosto. Não faço porque eu gosto. Você vai ver que daqui a night alguém também vai querer viver. E mais vezes? Quem são as pessoas que mais criticam? São as quantas mulheres? São mamuelas. Até vale a pena eu, né? Publico, mas sou privada. A tua família? A minha família é contra. Muito. O que dizem? Não te dizem para tirar? Falam, mas eu não tiro. Não vou tirar. Mas aumentaram? Sim, aumentaram. Até que eu me enver a América. Porque eu já disse que não estou de cá. Então, sonha em ir para a América. Porque a Nula não está a me entender. A Nula não está a entender. Não estou a me entender. Estás para além da Angola. Muito lá à frente. Nós estamos bem mais atrasados do que tu. Muito bem. Muito bem. Mas, esposa, peraí. Já imaginaste ao Paulo? Não é? Não é? Sim. Já imaginaste? Se um dia... Tu deves ter vinte e poucos anos. Se calhar terem vinte anos ainda dez. Eu já vou mostrar as suas coisas. Ah, não é? Não é? Não é mesmo. Manga de dez. Isso não se diz. Isso não se diz. Isso não se diz. Desculpa. Mas não é só uma expressão. Expressão novinhas e tudo mais. Mas, um dia, tu gostavas de curtir a família. Ai, o meu namorado vai... Nesse caso, vai ter que me entender. Se eu já disse. Isso está no sangue. Eu gosto dessas fotos. Eu sinto bem quando viro essas fotos. Sinto bem feliz. Já imaginaste... Se tu tivesse filhos um dia... E eles... Serem... Digamos que... Virem essas fotos... Mostradas por alguém. Ou tu... Vais mostrar os teus filhos? Se eu estiver. Eu posso mostrar na boa. Vou falar... Essa aqui é a mamãe. Mamãe gostosa. Vai ver se não tem que ser com a mamãe. Só ela vai ter que entender. Mamãe dele é gostosa. 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 O que vai ter que ser mostrado? Ela vai comer. Então... Mostra tudo. Eu mostro mesmo. Não vai na vanguarda. Tem que mostrar. É importante. Ninguém está a tocar. Sabe o que você tem que... Os homens, ultimamente, estavam dormindo muito. Olha aí. Ah... Assim nós estamos a ser boelos. Então sim. Porque devíamos exigir esse tipo de fotos. Devíamos exigir? Sim. Esse tipo de fotos? Na boa. Das nossas companheiras? Sim. Achas mesmo que aconteceu, por exemplo, com a Miss Volanda. E aconteceu com a Miss Bengala também. Com o Pastrana. Aquilo são coisas normais. Do Pastrana não é normal. Mas da Miss... A Miss estava muito maluca. É muito normal. Filmar. Tu alguma vez filmaste algum ato sexual? Ah, não. Não posso. É grave. Ah, isso não. É. Não estou a falar gravíssimo. Tipo, no sentido que... A gente vai ficar malucando a falar. Porque aí mesmo vão me falar mal. As pessoas vão ficar malucas por causa do seu desempenho. Sim. É que eu morrei. Mais grande. Tem de fogo. Na burrada. E a... E a... Estou aqui. Coisa boa dessa dama. Já lhe gostei. Agora vou lhe seguir também no Facebook. Mas... Agora diz-me uma coisa. Toma uma tua. Roupas usas. Ah... E o peito? Bem decortados. Tem que mostrar. Vou lhe dar. Muito bom. Assim. 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 Peraí. O que é que as tuas amigas dizem? As amigas. As amigas falam. Eu tenho uma nossa faca que está mal. Não tem que falar mal. Eu pergunto a ela. Ahm... Será que eu vou saber a minha vida? Sim. Será que eu vou saber a minha vida? Será que eu vou saber a minha vida? A gente fala muito. O conselho tem de 2 milhões. Essas fotos... Essas fotos dão de dinheiro? Ahm... Ou dão de trabalho para cantar? Eu não gosto mesmo de mostrar. Porque se ela leva a comer... Se ela leva a comer, então... Tem de mostrar. Tem de mostrar. Se nós pedíssemos agora para mostrar... Mostravas? É uma. Bem louca. Mostra... Ela mostrava. Na boa. Espera aí. Como é que tu... De onde é que partiu essa ideia? E como é que tu... De repente começas a pôr fotografias... Isso é recente? Ou faz muitos anos que tu já pensas assim? Já há muitos anos. Já há muitos anos. Mas... Era... 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 Não dá confiança. Mas eu só olho. Me dá um pé na terra. Não respondes de dinheiro? Não. Me dá nojo. Eu vou responder sem qualquer texto. Mas tu não achas que estás a ser desculturada? Achas que estás a ser normal? Não, não. Para mim é muito normal. Com o tempo eles vão entender que isso é normal. Com o tempo? Sim. Já imaginaste se alguém, um homem mal intencionado de aborto, pensando que tu, em algum caso essas fotos, estás a querer provocar os homens para trabalhar atrás de tudo? Já pensaste nessa hipótese? Não. De seres violada? De seres agarrada? De seres forçada a fazer sexo? Porque tu não estás exatamente a dizer às pessoas que queres sexo com toda a gente. Ou é para isso que tu te mostras? Não. Não. E também nunca serei enviozada. Estou mandando à toa. Não tens de namorada? Não. Não preciso. Eu não tenho. Mas vem sozinha. Estou bem. Se não vou aliviar os homens. Estou bem. Vou aliviar. Ah, que estás aliviar. Mas espera aí. Tu fazes sexo? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Mas não tens? Mas não tens o namorado como está, ok? Por quê? Porque não tens? Ou porque o namorado fugiu? Então o namorado fugiu lá em Erangueira? Não. Eu que lhe deixei. Por quê? Eu deixei porque, epá, você está atrapalhando a minha vida. chato, pato, 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 pato. Então, ele era muito cioveno. Queria controlar tudo. Ele não gostava das fotos documentadas. Ele me exclava bastante, Henrique. Eu não queria isso. Para ele te entender. Vou ver onde fica. Preciso. Eu também não conhecido, não é? Homem... Tu achas que vais algum dia encontrar um homem que sim, ou tu quiser que sim, que entende, porque quer ter relações sexuais com o filho, mas que logo a seguir pode mudar de opinião, tu deixas essa pessoa, se lhe é também. Até porque eu não me vim dejo sempre. Tu tens 18 anos, quais chamarás a que já fiz? Só dois, porque a minha relação dura. Dura muito tempo. Nesse momento, praticas com amigos, ficas com pessoas, e agora tem eficazes, tem? É, barra e nunca fica em um lado. E a minha só queria não poder prestar mais atenção. Por quê? Por quê? Porque eu só quero ficar como sozinha. Queres menos tarde só. E até porque, finalmente, não estou muito tesa também. Eu não estou muito tesa. Estas com poucas vantagens nos últimos tempos. Mas por que? Até porque é vontade de criança, não? Sim. Eu não vejo essas coisas aí de porno. Não? É estranho a sua criança. Tira essa foto, mas não assiste essas coisas. Por que? Se, tipo, estou a me baixar. Se eu já estou a postar um pouco, vou ver mais porno. Nunca fizeste? Não. Nem vais fazer? Não, não vou. O que as mães vão tirar o teu risco? Só quero voar. Já conseguiste algum patrocínio para tirar o risco? Não. E achas que vais conseguir patrocínio para tirar o risco? Vou em queimar ali. Já há homens interessais? Já há homens interessais? Ah, tem um gué, tem um gué. Muita escolha para fazer. Estou atrapalhada, por isso que eu vivo sobre o meu caminho. Tem um gué. É o que não quero é que não estou muito interessada, até com o risco. Não estou muito apressada. Então a rocha, se o próximo vai mudar a rocha... A rocha, muita rocha aí. Tu és de que vaga? No vídeo do meu caminho. E está no dia de caioada? Não. Vives mesmo em venhada? Sim. Vives mesmo no dia. Estas aqui para uma temporada? Sim. Uma temporada para mostrar o teu trabalho e tudo mais. Ok. Agora, vamos falar do teu futuro. Tu pretendes ser cantora? Sim. Só? Só. É isso que tu queres? O Camo Pascoal produziu essa tua música, que tem isso? Tu tem jeito para cantar? Sim, eles estão dentro. Vais produzir mais com o Camo ou vais produzir mais? Com o Camo Pascoal. Mas acho que vou já mudar. Vou mudar, acho que pode é. Vai escolher outros produtores. Tá, ela diz que não tem namorado, ela quer estar sozinha. E ela tem que continuar a mostrar tudo o que tem de mostrar. Eu acho que nós vamos ficar por aqui, porque não tem mais espaço para falar. Tu tens mais amigos ou amigas? Ela não está amiga. Se tu te acompanhas, o amor de amigas. Entre essas companheiras, alguma delas também goste de tirar fotos? Inspira? Já, ela gosta, mas ela tem muita coisa que não ajuda, só não é a coisa que não se tem. Ela tira, mas não complica. Não. Mas eu te digo para mostrar. É propositado. Porque é bom, tem que ser mostrado. O guarda para a casa está diferente. Como é que tu estás no Facebook? Qual é o nome que tu estás no Facebook? O que tu estás no Facebook? O que você faz no Facebook? O que você faz? O que você está no Facebook? A sério, mil vezes mostrar tudo, do que se esconder, e lá dentro de domingo, dois mil vezes, desculpa, mas é isso, essa é a realidade, depois muitas mudas assim, e eu posto essas fotos também, pois sente de que não posso andar à toa, né, eu posso me recuperar à toa, não posso ter a vida à toa, e aí, então, minhas manas, cuidem das vossas vidas, eu cuido da minha, vocês não me dão nada, não convida nele, você que é santa, continua com a tua santice, eu que sou assanhada, também vou continuar com a minha assanadice, tu consideras uma mulher sexy, muito sexy, quem é, no mundo das famosas angolanas, quem é a mulher mais sexy, não tem, eu sou a única, é, sério, tem mais uma, não, уки, amorla, tamamora, tamara azagem, Neide Sofia, Jessica, não quero falar de dano da minha irmã, né, mas eu já não mandava até, gosto muito bonita, com a dificuldade, é ela, mas isso é aquele de RAW lion tem qualidade, nada, muito bem, aí eu falei com as minhas manc experiencia, agora, Agora, né, cara?